Através desse rap vou mudar, vou na verdade vou falar Sua realidade vou mostrar, muitos dos povos indígenas Estão sofrendo em pura crueldade, muitos morreram tentando Defendendo o seu acesso a famílias, e o povo é de sinosita Quer esconder-se da mídia, porque eles não dão a mínima Para o povo indígena, e por isso eu não posso ficar A gente passa os cruzados, eu vou ajudar, o meu parede foi aí, caiu lá Nessa batalha nós vamos ganhar, se eu tô sozinha com a gente, cês podem contar O seu esquema pressão não pode parar, nós vamos lutar, mas sem usar Que faça, nós iremos usar papel de orneza, o inimigo está tão bem pensa Por isso eu tô usando a minha inteligência, tô protestando a cabeça Entre qualquer hip-hop e minha arma de defesa, minha cultura testada é minha feia A multidão de fogos aí, que estou lutando pra se proteger Não queria que fosse assim, a maldade faz isso acontecer Despedindo a vida, eles precisam de me ajudar por favor Será que todo dia, a vida, queremos ser nós de outro Vejo povos morrendo e diminuindo, cansado agora eu estou O que queremos é escutar, pois a nossa guerra acabou Há multidão de fogos aí, que estou lutando pra se proteger Não queria que fosse assim, a maldade faz isso acontecer A maldade faz isso acontecer A parte monopolo, não é seco, eu tenho erido Mes em remerret, corre, blama, eroma Contra o problema, e querem destruir Desde muito tempo, que nós somos perseguidos Vamos lá, puta, repondo, é E novamente, cai de pé Não temos nada o que temer Nós seguiremos até vencer Sem vida em frente A força em nós irá continuar A nossa mente É a alma que vamos usar Nossa vida, nossa história Não podem ir embora É agora, sem demora Enquanto a vida lá fora A terra implora, ela chora Com as vidas que vão embora É agora, sem demora Defender a nossa história Defender a nossa história Defender a nossa história